Agora vamos mudar um pouco de assunto. Durante a pandemia, parte da classe cultural recebeu os benefícios da Lei Aldir Blanc, que chegou a hora de prestar contas, não é isso? É Manuela de Souza. Boa tarde, Manu. Quais são as informações sobre essa prestação de contas aí dessa Lei de Incentivo à Cultura? Olá, Natália. Boa tarde para você e para quem nos assiste. Para quem acompanha o TCM Notícias, agora bem na hora do almoço, ficando bem informado com tudo o que acontece aqui em Monserói, na região onde os nossos serviços estão presentes. Eu estou agora em frente à Biblioteca Municipal, que é também a sede da Secretaria Municipal de Cultura, para falar sobre esse assunto que você trouxe ainda há pouco aí no estúdio. A gente conversa agora com o secretário de Cultura, Etevaldo Almeida, que é quem traz mais informações, mais detalhes. Boa tarde, secretário. Falar sobre essa contrapartida, essa prestação de contas agora, né? Quem deve realizar esse procedimento e por quê? Boa tarde. Esse procedimento de prestação de contas das contrapartidas estão relacionadas com os editais da Lei Aldeblanc e Maurício de Oliveira do ano de 2020. Por que agora? Em função da abertura, devido à flexibilização dos decretos relacionados com a pandemia, e nós estamos sendo procurados pelos artistas, que foram contemplados nesses dois editais, para realizar as contrapartidas. E assim nós estamos chamando a todos os artistas para sentar conosco e pautar essa agenda de realização das contrapartidas. Evidenciar que algumas já foram realizadas, e nós estamos nos sentando com os artistas, com os fazedores e fazedoras de arte do município de Mossoró, para fazer o agendamento das outras contrapartidas. E aí, esse agendamento, ele deve ser feito por telefone ou de forma presencial? Nós estamos convidando de forma presencial, a gente faz o agendamento por telefone e chama os artistas de forma presencial para a gente sentar com eles e pensar a partir da sua arte, da sua realização, como iremos trabalhar, em que espaço, quais são as condições, as possibilidades de realização dessa contrapartida. Então, nós estamos agendando aqui com dois assessores para a gente sentar e pensar nesse calendário de realização. Natália, essa contrapartida já estava prevista lá nos editais, né? E aí agora chegou o momento de colocar isso em prática, de uma prestação de contas. E aí o secretário agora tira mais uma dúvida para a gente, mais um reforço aí para o artista, para a companhia que está nos assistindo. Por que é tão importante a vivência desse momento de agora, essa prestação de contas? A importância é para que a gente cumpra com os trâmites dos editais, quando foram publicados, e para que os artistas não fiquem inadimplentes quanto à questão de participação dos novos chamamentos públicos, dos editais de cultura do município de Mossoró. Daí a relevância de se realizar essas contrapartidas e de prestar conta a partir dos modelos de relatório que nós temos para cada um dos editais. O secretário Etevaldo Almeida, quem conversa com a gente sobre esse assunto, esse modelo de relatório, Etevaldo, ele pode ser visto, pode ser acessado, de alguma outra forma, que não seja aqui presencial, para que a pessoa de casa também possa ter essa informação? O modelo de relatório foi publicado oficialmente nas nossas páginas, as nossas redes sociais, e está publicado junto com o Jornal Oficial de Mossoró, e todos têm acesso pela internet, baixam, preenchem e vêm nos entregar aqui. Obrigada, secretário. Até um próximo encontro. Está aí todas as informações, Natália. Para quem é artista ou para quem faz parte de uma companhia que se encaixa aí na premiação desses editais, deve comparecer aqui à Secretaria Municipal de Cultura, que fica aqui na sede da Biblioteca Municipal Ney Pontes. Natália, boa tarde. Até amanhã.